Estamos aqui com a professora Marli Martins do espaço Criança Esperança do Rio de Janeiro que irá nos apresentar o tema do bimestre Agosto e Setembro. Para os meses de Agosto e Setembro nós elegemos para o nosso trabalho pedagógico o princípio 1 da Declaração dos Direitos da Criança que diz que todas as crianças são credoras dos direitos, tem distinção de raça, corpo, sexo, língua, religião, condição social ou nacionalidade. E dentro desse tema nós vamos discutir a cultura e sua diversidade. E de diversidade nós brasileiros entendemos bastante, não é mesmo? Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de crenças, tradições, valores, costumes, ritmos musicais. Ritmos como a chula, o carimbó, a cavalhada, o samba, o forró e tantos outros. Pois é, é dentro de toda essa diversidade que nós vamos estar mergulhados nesse bimestre. Obrigada, professora Marli. Aqui falou Enedina Ribeiro. E aí E aí E aí E aí E aí